Sem dúvida, como roteirista, eu acho que os desafios têm sido maiores. Até porque talvez hoje eu me dedique mais a isso do que a propaganda e do que ao jornalismo. Mas acho que construir uma história com começo, meio e fim, e que isso seja atraente para as pessoas, é um desafio da pesada. O humor é uma coisa que sempre me atraiu, mais até do que o drama. A partir daí, evidentemente, você começa a construir até a tua vida, o teu comportamento. Você vai se tornando uma... não é que você vai se tornando, né? Mas você tende a ser uma pessoa com um comportamento que tenha mais a ver com essas suas escolhas. Então eu sempre me interessei pelo humor, mas esse humor que não é um humor escrachado, que é um humor que tem um pouco mais de ironia, que tem um pouco de sarcasmo. Eu acho que é mais divertido rir dessa maneira. Não sou eu que inventei isso, mas é um jeito mais perspicaz, mais inteligente de você dar risada quando você coloca a ironia e quando você coloca o sarcasmo. Correndo o risco de não ser entendido. Há muito tempo tinha um jornal que nem todos vocês nunca ouviram falar, que se chamava Jornal da Tarde, que era um jornal espetacular. E durante um tempo eu tive lá uma coluna. E volta e meia eu lançava a mão da ironia. E o meu editor, na época, era o Pedro Altran Ribeiro. Ele falava, alemão, acredite se quiser, mas mesmo o leitor do Jornal da Tarde, uma boa parte dos leitores do Jornal da Tarde, não entende a ironia. Então, leva isso para você. De fato, eu levo e até hoje, de vez em quando, é muito... Se a pessoa não me conhece, às vezes quando eu estou conversando, brincando, acho estranho algumas coisas que eu falo, pode até se sentir ofendido. Mas acho que para mim é o melhor caminho, o mais interessante, é usar o sarcasmo e a ironia. E funcionam. E por incrível que pareça, de vez em quando eu posto alguns textos de memória. Onde eu falo justamente coisas que eu lembro muito da minha avó, por exemplo. E todo mundo teve uma avó, ou uma mãe, ou uma tia, que nem que fizesse assim, ela fazia um leite condensado com um nescau, que era sensacional. As pessoas trazem isso no coração. E aí, quando alguém escreve, eu acho que eu escrevo direitinho, bacana e tal. Então, assim, tem uma adesão muito grande. Às vezes, maior do que a piada. Do lado da piada, eu inventei ali um personagem que é o mágico. Quando eu faço mágicas idiotas, absurdas. Eu posso mostrar uma mágica até para vocês aqui, que eu faço. Que é, por exemplo, essa carteira. Vou mostrar até para a câmera. Uma carteira. E, ó, num passe de mágica, ela some. Entendeu? Então, essas mágicas, eu faço e faço assim. Faço um monte delas. Todas que são absolutamente... Vou fazer a minha filha sumir. Eu faço assim, minha filha some. E aí, a gente vê ela saindo pelo outro lado. E isso deu certo. As pessoas gostam, se divertem com esse tipo de... Que é uma coisa absolutamente naífe. É uma coisa inocente. Mas eu não tenho nenhum plano para a rede social. Eu vou fazendo essas brincadeiras, esses testes. E aí, sim, existe uma intenção. Que a gente sempre fala. Porque tem uns companheiros velhos da casa até. Que é o Vande Doratioto, o Arthur Coll. A Sicilinha. Em algum momento a gente vai ter um canal Para poder colocar na rua todas as besteiras que a gente já pensou. E ainda pensa.